Vamos dar início aqui ó, 4 ovos com gema e clara tudo juntos, vamos colocar uma xícara de água e uma mesma quantidade de óleo, uma xícara de óleo. Pronto, esses 3 ingredientes primeiro, vamos ligar aqui a batedeira e fazer a nossa neve, né? Olha como é simples fazer esse bolo esponja. Aqui a neve a gente faz já com a água, com o óleo e com os 4 ovos, nem precisa separar da gema e da clara para fazer. Olha como ficou a nossa neve. Aí vamos acrescentar uma xícara de açúcar, vamos acrescentar também 2 xícaras de fermento, de trigo sem fermento, a segunda. 2 xícaras. Agora pessoal, nós vamos acrescentar uma xícara de chocolate em pó. O chocolate que eu vou usar, vou fazer a propaganda aqui, é o chocolate 3 corações. É muito bom, dá um cheiro muito legal. O bolo fica muito cheiroso e o chocolate também é saboroso. Vamos raspar aqui a xícara e vamos agora misturar aqui esses ingredientes tudo aqui na batedeira. Vamos lá. Não tem segredo pessoal em fazer esse bolo. É muito simples, fácil. Terriguei agora aqui a batedeira para dar uma misturada junto com a colher de pau. Por causa, se eu bater com a batedeira muito, você misturar a anja aqui vai levantar o pó do trigo. Faz desse jeito aqui pessoal. Bolo esponja, nem precisa de bicarbonato. Esse bolo aqui fica muito fofo mesmo. Na hora de rechear, que vai cortar. Se não souber cortar, despedaça tudo. Fica muito fofinho. Olha só. Agora pessoal, vamos colocar uma colher de fermento em pó. Uma colher bem cheia de fermento em pó. Vamos misturar aqui antes de ligar a batedeira. Olha só, vamos misturar. Pessoal, agora vamos só dar uma leve batidinha aqui com a batedeira. Só para ficar bem misturado mesmo. E numa forma pessoal, já adiantando para vocês. Numa forma, você unta a forma. Eu escolhi essa forma redonda aqui já untada. Eu achei legal com esse furo que o bolo fica até maior. Tá certo? Então jogue toda essa mistura que nós preparamos nessa forma. Lembrando que o nosso forno já deve estar pré-aquecido em 180 graus. Tá certo? Assim vai ser mais fácil. E o nosso bolo vai ficar muito mais fofinho. Vamos levar no forno. Aí pessoal, aqui no forno, o pé é crescido. Agora nós vamos deixar 30 minutos. Se o seu forno for um pouco mais lento, deixe mais um pouquinho. 30 minutos, já tá pronto aqui o nosso bolo. Agora eu vou colocar aqui. Pegar um palito aqui. Calma aí, tá quente. Vou pegar um palito aqui. Ó, limpinho. O palito saiu limpinho, pessoal. Então, deixa eu tirar ele aqui. Calma que tá quente. Eita, lasquinha. Olha só, pessoal. Agora eu vou desenformar o nosso bolo. Eita, esfriou um pouquinho. Deixa esfriar pra não quebrar. Olha só, não tem nem segredo. Nem passei a faca pelos lados, nem pelo meio aí do fundo. Vamos tirar aqui. Calma, olha só, pessoal. Que bolo lindo que ficou o nosso bolo esponja. Curta aí, pessoal, essa receita. Faça do jeito que eu tô ensinando. Não tem segredo. É muito simples e fácil. E você vai fazer um bolo super macio, super fofinho, que é esse bolo esponja. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva e até mais. Valeu, falou.